O Marcelo é consultor, Master Black Belt Sunsei, com mais de 20 anos de experiência em Lean e Lean 6 Sigma. Ele implementou 14 projetos e atuou com o Master Black Belt em mais de 600 projetos, treinando mais de 500 profissionais com Master Black Belt, Black Belt e Green Belt na Ford Motor Company. Professor e mestre de administração, ministrando cursos em graduação, pós-graduação, administração da produção, gerenciamento de projetos e logística. Marcelo, muito bom estar com você aqui desde o primeiro evento, mais uma vez. Obrigado pela parceria. Tudo bem, Thiago? Beleza, maravilha. Bom, cara, obrigado mais uma vez por contribuir com o nosso evento. Você está aqui com a gente contribuindo muito desde o primeiro encontro, em 2016, o encontro presencial. É uma honra ter palestrantes como você aqui no grupo e por isso a gente conseguiu 4.500 inscritos, uma galera muito interessada em entender um pouco mais sobre qualidade e produtividade. Eu sei que estava falando para a turma aqui sobre o seu assunto, né? Fala dos desafios da indústria 4.0 na resolução de problemas, né? Do Lean 6 Sigma, a reinvenção do Lean 6 Sigma. E eu acho, assim, super pertinente a gente entender, a gente procurar entender como que essas metodologias vão se adaptar nesse mundo do 4.0. Obrigado mais uma vez, vou passar a palavra para ti e mete bronca, meu amigo. Valeu! Perfeito, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar mais uma vez do TPS Summit. Eu acho que isso aqui, para mim, é uma inovação no mercado e é de extrema importância para o profissional. Eu acho que a gente tem que gerar conhecimento e realmente temos que seguir nessa trilha da excelência, está certo? Bom demais, cara. Compartilha a sua tela com a gente, no Skype, está no canto inferior direito. Ok. Então, temos o nosso dia de hoje, começamos a falar sobre o desafio da indústria 4.0 na resolução de problemas. E quero mostrar aqui um pouco de como podemos reinventar o Lean 6 Sigma com essa abordagem. Então, o Thiago já me apresentou, já me falou um pouco mais daquilo que eu fiz na minha carreira profissional, como Master Black Belt, e principalmente sendo especialista na parte de aplicar o Kaizen junto com o Lean 6 Sigma. A nossa ideia hoje é apresentar um pouco aí o que é a indústria 4.0, o que representa isso. Depois, nós vamos falar sobre os métodos e filosofias para a resolução de problemas. E eu deixo aí uma terceira etapa para falar um pouco das nossas considerações finais, e algumas coisas que eu tenho aprendido nesses últimos 20 anos, atuando como eu não esqueci. Bom, o primeiro ponto aí, o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, hoje, fica com a chamada quarta revolução industrial, e, realmente, eu considero ela sendo uma reprodução. Ela aborda todos esses elementos aí que nós estamos mostrando na tela, compusatrono, integração de sistemas, internet e as coisas. O que acontece, na verdade, nessa indústria 4.0? O que está mudando hoje no mercado? Eu vejo o seguinte, as empresas hoje estão abordando uma nova forma de produzir, uma nova forma de fazer negócios, inclusive de produtos diferenciados, de novos produtos ou elementos de serviços que, muitos anos atrás, não eram pensados. Agora, muitos desses elementos, eles não são novos. Por exemplo, o caso aqui do robôs autônomos, ele não é uma novidade. Isso já existe há pelo menos três anos no mercado. ferramentas e simulações também, já não é uma coisa tão nova. Mas, puxa, isso não é novo. O que mudou? O que eu vejo, realmente, de mudança nesses termos, é uma coisa chamada internet das coisas. Então, a internet, o surgimento do internet, o que ajudou muito a criar uma nova concepção de negócios. Então, vamos pegar o equipe do robô autônomos, que é chamada de AGV, né? O robô autônomo já existia há muitos anos, já se trabalhava com ele para, por exemplo, movimentação de materiais, de forma autônoma. Só que o que muda? A transformação que houve no robô autônomo foi uma coisa chamada internet das coisas. Que permitiu que o robô conseguisse se conectar com outros recursos e, a partir disso, tomar suas próprias decisões ou se gerenciar, autogerenciar dentro de um processo produtivo. Então, isso aqui é um pouco de mercado. O robô passou a realmente trocar informações físicas com outros supostos e, de forma autônoma, conseguir tomar decisões que eram pertinentes para uma determinada situação. Então, essa foi uma grande mudança no conceito. Uma outra coisa é a impressão 3D. A gente fala de uma notificatura de tipo, puxa, mas a impressão 3D, o que é, né? O que é, substituir uma infraestrutura comum, é muito mais fixo no seu conceito. Eu vou sempre pensar em uma produção formal, uma produção tradicional, né? A gente sempre trabalha com o desbace arretiado de material. Você tem a matéria prima, você faz a usagem retirando o material e gerando aquele resíduo. O que vem, então, a matupatura aditiva? Qual o conceito da matupatura aditiva? Eu não estou gerando resíduo nessa produção. Eu faço a mesma peça, o mesmo produto, sem gerar resíduo, que é a chamada impressão 3D. Eu faço, ao invés de retirar o material, eu adiciono o material formando um novo produto. Então, isso já funciona muito o conceito de como produzir. Já muda muito os paradigmas da tal indústria. Uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui é para a computação em nuvem, né? Por quê? A computação em nuvem, hoje, ela resolveu um grande problema que as empresas tinham de capacidade de produtividade de dados. E teve que investir em print para ter tratamento de dados, né? Para ter uma capacidade maior dentro da empresa. E a computação em nuvem resolveu esse problema de capacidade. Inclusive, viabilizando aquilo que a gente chama de Big Data, né? Análise de grandes dados. Porque hoje, com a quantidade de informações que nós temos, você tem que ter realmente uma capacidade boa de processamento. Então, a indústria 4.0 tem que evolucionar e criar esse conceito, essa nova situação. E tudo isso, o que muda das outras revoluções, né? Indústria ideais da primeira, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial. A velocidade dessa revolução industrial, a chamada indústria 4.0, uma quarta revolução industrial, muda muito na questão da velocidade. As coisas hoje, acontecem com a velocidade muito maior do que eu queria no passado. Um outro aspecto é a amplitude. Antigamente, se você pegar a primeira revolução industrial, principalmente essas coisas inteiras, elas ficavam muito limitadas em luz. A mudança da indústria. A quarta revolução industrial, ela já é muito mais ampla. Ela não afeta somente a indústria, a maneira de produzir, ela é só afetar também o setor de serviços, o setor de conversa. Então, a amplitude dessa revolução é muito maior. E também na sua profundidade. A profundidade dessa mudança é bem maior do que você viu no passado. Hoje, você está mudando bem lá no início do conceito, os produtos ou os processos, e mudando toda uma cadeia. Então, a profundidade dessa revolução é bem maior. Ou seja, qual que é a mensagem aqui? Nós estamos vivendo realmente uma cana de revolução. E revolução gera mudanças. Como que essas mudanças vão afetar os profissionais que não se acreditam de questão. E aí, o Moura de Econômica e Fórum fez uma pesquisa, fez uma análise, e levantou quais são as dez habilidades mais importantes diante da quarta revolução industrial. Então, a gente quer fazer uma comparação aí de o que as empresas valorizam no ponto de 2015. O que é que dizer? Aquilo que as empresas mais são valorizadas nos dias de hoje. E veja lá, o primeiro ponto que aparece nos dois casos, tanto de 2015 como de 2015, as empresas continuam procurando profissionais que tenham a capacidade de resolver problemas completos. E dentro dessa lista, uma coisa que chama a atenção aqui, no item 3 aqui, a gente chama de criatividade. Então, criatividade tem uma importância muito lenta. E a verdade, o ponto-chave da criatividade, que fica o seguinte, achar soluções diferenciadas. Eu quero resolver problemas. Sim. Eu sei qual é o problema, eu sei qual é a causa. Como que eu resolvo isso de forma criativa? Então, a criatividade não pesa muito grande isso. E apareceu também um outro item, um outro item que é o 10, a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a sua capacidade de se adequar a determinada condição. Isso também passou a ser muito mais importante do que era no passado. Então, dentro dessas habilidades, eu destaco aí a resolução de problemas complexos. Esse é um ponto aí que é o tempo de um jeito da nossa palestra, por isso, de uma relação. Como que é a relação da revolução 4.0, da indústria 4.0, dessa revolução, da quarta revolução industrial, com o Lean Sixth, como que o Lean Sixth não pode revolucionar isso? Resolvendo problemas complexos. E aí que nós entramos na questão de métodos e filosofias para resolver esses problemas complexos. E quando você olha no mercado, existem muitos conceitos. Aqui você fala do PDCA, fala do QFAMPAC, o Lean Sixth Sigma, lá no Robbical Global 8T, eu faço um Scrum, eu vou atuar com o GameBank, eu faço um design, eu me piquei, o que eu faço? Um mar de informações, um mar de métodos, são um mar de filosofias. e aí eu abordo como a gente pode reinventar isso, centralizando aí nossa discussão com o Lean Sixth Sigma. E o Lean Sixth Sigma, a primeira, a que é chamada Lean, ela tem a função básica de você eliminar desperdício que é disponível a maioria do tempo. Então, isso é um conceito muito importante, porque ele forma uma base de todo um método de todo o problema. Antes de fazer nada, eu crio uma base que está focada no valor do cliente, então a empresa tem que realmente fazer tudo aquilo que valoriza, que crie valor para o meu cliente, e também eu tenho que ter um processo enxu, processo Lean, que não gere desperdício. Então, esse é um ponto importante dentro do conceito do Lean, que é a distribuição de desperdício e de geração de valor do cliente. Mas, tá bom, por que eu tenho que tentar desperdício? porque eu adiciono o valor do cliente. Se veja o mínimo do resultado final, vem um processo de capacidade de desperdício, vem um processo mais estado, um processo mais definido, entre padrões. Então, a grande importância do mundo é que tem uma base definida de padrões que vão eliminar desperdícios e que vão estar focados em aumentar o valor do cliente. Já o sigma, a proporção que se fala do centro de sigma, ela procura em situações sem resolver o problema. E qual que é o grande problema do 6 sigma que ele procura resolver? É reduzir a variabilidade de processos na púlpico núcleos. Então, o 6 sigma já é uma parcela de não entendimento e experiência. Ela é interessante, Depois que você aplicou o Lean que você está utilizando, você criou um processo, você vem com o 6 sigma. Então, você alavancar a performance desse processo que for resolver o problema mais crônico e reduz por variação. Então, o 6 sigma tem muito focado na redução da válvula de benefícios. Esse é um conteúdo que tem no 6 sigma. Mas, lá por isso, eu tinha trocado uma série de outras fundamentas que tem na indústria 4.0. Então, acho que a altitude hoje de você usar o Lean 6 sigma aumenta muito. Tem um leque bem maior de combinações. para quem não conhece o Lean 6 sigma dentro da matriz de logística demais dos métodos, que é definir qual é o problema. O que tem na primeira fase e qual é o problema. Para depois medir o impacto desse problema, qual é o objetivo que esse problema de mim gera, para analisar os dados, gerar soluções ou gerar alternativas de melhoria para implementar essas medidas e controlar o que está que esse problema não pode ocorrer. Então, essa é a nossa essência o que o Lean 6 sigma faz dentro de um método chamado de Bayer. E aí, ao lado, porque outros métodos, aqui, por exemplo, o Globo 8D, o primeiro, o Lean, o Lean, o Lean, o Lean e o PTC, são métodos muito focados em resolver problemas. O PTC em si, que está destacado em uma forma de resolver problemas, o PTC em sua essência, ele é um método para a melhoria de processos. Toda essa precisa ter um problema. O PTC, que é um método que ajuda a melhorar processos. Eu não tenho um problema, mas eu quero melhorar o meu processo atual. Eu não estou sabendo que eu posso fazer um PTC para isso. O Globo 8D, que é o primeiro, ele já é um método para resolver problemas pontuais, que a gente chama de causas especiais. Aí, eu tenho um evento, aconteceu uma vez, eu estou pesando do meu carro. Olha, eu tive, não é todo dia que fui no pneu de um carro. Eu estou no pneu do meu carro, mas tá bom, o que eu passo agora para evitar que esse não volte a correr? Eu vou lá e aplico muito bem, entendei melhor porque aconteceu isso. Então, é muito mais voltado para causas especiais, para eventos muito explorados do PTC. Para eventos recorrentes, aí você vai lá e aplica o DMAIC, os PTC, o DMAIC, que é um problema que envolvem uma maior frequência do seu diafim. E, dando frequência, os métodos que envolvem o design, que é o NINSEX, design for CICSIMAL, chamado DFSS, e o design, aí eu vejo características diferentes entre o DFSS, o design for CICSIMAL, e o design for CICSIMAL. Não são filosofias, são métodos substitutivos. Estou dizendo isso. DFSS, ele é um método que realmente mexe com a operacionalização, aí ele cria o nome do CICSIMAL, só que ele é uma função muito técnica, muito mais bom, na prelaporação, isso é uma só fase de engenharia, por exemplo, a questão de combustência do grupo, que é um termo que é um músculo, que dure o que tem, ou seja, é uma coisa muito mais técnica, e, enfim, ele é uma abordagem muito mais centrada naquilo que o meu consumidor quer, naquilo que ele espera, ele é muito mais, como eu posso dizer assim, para construir um processo diferente, um processo ou um produto que atende o meu consumidor, mas na sua concepção é um pouco mais, entre aspas, simples do que o que é que é CICSIMAL, mas, realmente, com a questão de como adquirir uma oportunidade do CICSIMAL. de uma forma diferenciada, de uma forma diferenciada, que eu já tenho visto em design print, já trabalhei com design print, posso fazer design print para fazer o grupo, mas sim, mas é dificilmente não ele tem mais. Design print, ele tem que formar ele muito forte na questão de você criar valor para o cliente, verificar como o cliente junto, junto ao processo, junto ao serviço, e como posso reinventar isso. E, por fim, aí, nós temos métodos manusajais, métodos ágiles, que é o Kaizen, o patrículo Kaizen, fazendo um Scrum, vamos usar o Kanban, chamado Kanban System, que está relacionado também com o Scrum. dentro desses últimos, é que eu tenho esse cenário para o Fikiti, eu posso combinar os métodos managiles com outras ferramentas, eu posso fazer um Scrum combinado com a Riquideca, eu posso fazer um Scrum combinado com o método de Nink-Six-Sigma, eu posso fazer o Nink-Six-Sigma combinado com o Kaizen, então, é aí que vem a inovação, é aí que vem a reinvenção do Nink-Six-Sigma, e essa é a nossa proposta, nossa palestra de hoje. É combinar uma ferramenta, que vem chamada de Nink-Six-Sigma, e o Kaizen com o Scrum ousa no Kanban System fazer isso, essa combinação, mas poxa, mas por que eu quero fazer essa combinação? Eu não tenho uma ferramenta, hoje, na indústria 4x0, não posso acionar com uma ferramenta, eu só vou usar o Nink-Six-Sigma combinado com o Kaizen, vou usar o Nink-Six-Sigma combinado com o Scrum, tá tudo. Não existe isso hoje, daí eu tenho que ter a flexibilidade de saber usar cada uma dessas ferramentas, desses métodos, dessas filosofias. Essa é a grande diferencial do mercado, hoje. Eu tenho que ter essa flexibilidade, essa competência, de enxergar momentos que eu tenho que trabalhar, por exemplo, com o Nink-Six-A, e eu tenho que usar o Nink-Six-A combinado com o Scrum, por exemplo. Eu tenho que ter essa habilidade, de usar o design para cima como dado o Kaizen. Então, essa é a grande questão hoje. puxa, mas Marçal, isso está complexo, é difícil, mas isso é uma coisa que une todos esses métodos, essas filosofias, são pessoas. Eu enxergo nas minhas experiências que são pessoas. Então, nada disso funciona ou vai funcionar bem se você não souber lidar com pessoas. Combinar com pessoas, daí saber tirar o melhor dessas coisas. E falando um pouco disso, é que eu entro aí com um conceito, chamado de um modelo muito do que fazer. Em todos os projetos que eu tenho faturado, isso acontece. O que é um projeto de sucesso? como que eu consigo fazer o projeto funcionar? Eu tenho que entender muito o que acontece nesse período. Quando eu tenho pessoas que trabalham, tem a primeira etapa que é a formação desse grupo de pessoas. E o seu objetivo, como o Green Dell, o John Black Dell, como o Marcos, o Black Dell, é fazer com que esse grupo de pessoas se torne uma equipe. Essa é a diferença. E todo projeto passa por essa etapa. com quase um tempo, eu tenho aí a formação da equipe. Essa equipe começa a entrar em confrontação. Existe uma urgência que vai acontecer. Porque dificuldades do projeto irão acontecer. E é onde cai a performance da sua equipe, do seu grupo de pessoas. E aí a formação do Green Dell é fazer com que essas pessoas se podem unir para gerar uma formalização do processo da equipe e fazer com que esse, na verdade, a transformação do grupo de pessoas para uma equipe. Justamente nessa linha da democratização é que você começa a mudar de um grupo para uma equipe de atuação no mercado. E até você ter solução nessa equipe. Então o modelo do YouTube é um exemplo que, no passar do tempo, as pessoas vão se comportar de forma diferente. E você, como líder, deve saber fazer entender essas situações que vão ser algo no projeto definitivamente o que eles passam ou até a dominar em 27 metros ou até o meio ou até o meio isso vai acontecer. E a gente tem que aprender a... Vamos tentar durante essa fase de formação da equipe. Aí vai dar a equipe de liderança de cada um dentro de... Bom, esse era um ponto que a gente tinha para colocar sobre a retenção do Six Sigma. Na verdade, a combinação deve ser acentuada desses métodos de produção de produtos. E o que a gente aprende nessa história toda aplicando ou um nítico de cima ou fazendo um nítico de cima de um nítico de baixo. Não existe projeto de fácil, então o projeto é difícil. Mas, de qualquer forma, você tem que conferir a modificação, tem que ativar um nível de que realmente vamos obter resultados. Se você parar de aplicar o projeto móvel. Então, dentro daquele modelo de grupo que nós temos que tem lá da formação, da confrontação, essa é a fase de confrontação. Você não pode perder a motivação, você não pode perder a confiança de que vai dar certo. Se confiar no método, eu digo o seguinte para vocês, eu passei com diversas situações e eu sempre acreditei que tudo iria ser melhorado, sempre acreditei que tudo iria para frente e sempre deu certo. E é preciso deixar aqueles que estão cultivados para fazer o que acham melhor. Tem que deixar dar liberdade para as pessoas, aquelas pessoas que querem fazer acontecer, aproveite esse momento. Aproveite esse momento para pegar o melhor dessas pessoas. E acredite em uma coisa, todos nós construímos uma, porque a gente não tem que nem agenda, você já fala que tem essa contínua. Você não sabe o que está por trás da população de cada pessoa, quais são as prioridades que essa pessoa tem. Nem todo mundo da sua equipe considera que seu projeto é uma prioridade. A gente tem que entender isso em termos que realmente trabalhar para abrir essa agenda escondida. Ver o que está por trás. Isso daí você consegue realmente eliminar o problema da computação. E todo projeto tem a base base, é natural. Mas você tem que manter a confiança, motivação. E saber lidar com a pessoa que não são participativas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, a chave de todo projeto, se você fazer um SPAN, principalmente os métodos ágiles, hoje aí, o SPAN, também existe, o que eu quero dizer, a chave desses métodos ágeis é obter compromisso entre as pessoas sem comprometimento pelo conceito do resultado. E isso, você apreende, com tempo sim, com tempo apreende, com tempo apreende, focamos a liderança em filosofismo, de comunidade, que resolvem esses problemas. Bom, por fim, deixei algumas referências, alguns artigiotécnicos, muitos desses vídeos aqui são de outros TPSU, se você quiser, eu acho interessante eles sendo isso. E, por final, eu deixei uma última mensagem, que foi o Klaus que coloca, que foi o inventor da evolução da indústria 4.0, que foi o Zonio Público com tempo da indústria 4.0, ele diz que a gente está faltando todas as indústrias que são empresas sem exceção. Não é mais que se abrirá uma cultura em minha empresa, mas quando concorrerá a uma cultura, o que concorrerá demorar e como ela apertará a mim e a minha organização. Ou seja, a quarta revolução do Céu está abertada, ela já está acontecendo e vai afetar minha empresa cedo ou tarde. Isso é com certeza. O que será essa ruptura? E a ruptura é a mudança da matrícula que a gente trabalha hoje, a mudança que nós estamos realmente fazendo o nosso trabalho atualmente. Bom, pessoal, eu deixo ainda no contato, tem que ter mais dúvidas, sugestões, críticas, tudo bom. Só tem que ter contato. Deixa eu também meu LinkedIn. Fique à vontade para mim adicionar no LinkedIn e me procurar no LinkedIn. Tá certo? Bom, Thiago, isso que eu tinha para falar para vocês. Legal, Marcelo. Tem algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Tem sim, cara, tem sim. Primeiro, para de compartilhar. Isso, legal. Está com a gente aqui. Cara, obrigado, bom demais a sua apresentação. Acho que as pessoas ficam um pouco inseguras em como vai caminhar, como vão caminhar essas metodologias nesse novo mundo, em Grúcia 4.0 e tudo mais. Eu achei matador e muito bem fundamentado aquele estudo que mostra lá as competências necessárias em 2020 e é claro, sempre, por mais complexo que seja, por mais tecnológico que seja, sempre vai precisar de pessoas preparadas para resolver situações complexas e cada vez mais complexas, né? Essa é a nossa salvação e o nosso papel no mundo, né? Tipo isso. Cara, é a nossa missão. É ajudar as empresas, a nossa capacidade de refletir e de fazer diferente. Agora, cara, sabe um negócio legal que eu achei que você comentou também sobre essa questão da ruptura eu faço parte dessa ruptura, a Voito faz parte dessa ruptura, né? Você percebe, a gente se conhece há alguns anos já e aos nove primeiros anos a concepção do negócio Voito foi uma concepção tipo presencial, modelo de escala levando cursos para o Brasil afora e tal. Foi assim que a gente se conheceu. Hoje a gente não leva o curso para, quer dizer, não presencialmente, né? A gente leva para o Brasil e para o mundo inteiro, mas em um outro formato e esse formato, assim, muda a empresa inteira, né? Hoje a gente tem equipe de câmera, de edição, equipe de conteúdo, programação, equipe de TI, são coisas que eu não tinha quando a gente tinha um ambiente ou uma estratégia ou um negócio presencial. Enfim, a gente também está passando por isso. Agora, cara, vamos às dúvidas, tá? Foram várias, eu vou ter que selecionar algumas delas aqui para... muita gente falando, pô, o Juscelay Foresci, top demais, a melhor apresentação que eu já vi. Aí o Thiago da Silva Oliveira falou assim, gostaria de saber qual a diferença essencial entre o Global 8D e o PDCA. Mais uma vez, essas nomenclaturas diferentes, assim, a biopressol quer entender qual a correlação, se existe diferença entre elas. Então, vou responder já essa pergunta, não é? Existe sim uma grande diferença entre o Global 8D e o PDCA. O Global 8D, ele tem que ser um aplicamento aí, são oito disciplinas que são aplicados para resolver o problema, tá? Isso é o Global 8D. E ele é aplicado, ele funciona muito bem quando você tem uma causa especial, um vínculo esporádico. Eu tive um problema, aconteceu, e aconteceu uma única vez, duas vezes, no máximo, três vezes. A frequência é muito baixa, tá? E eu quero resolver esse problema de forma imediata. Eu vou lá e uso o Global 8D. Onde eu tenho visto muita aplicação no Global 8D, por exemplo, em eventos proativos, eu tive um acidente, um incidente e um quase-acidente. São eventos que não acontecem tudo surdito, são casos especiais. Só que, quando acontece um acidente na empresa, ou um quase-acidente, como o que está nesse conforto, a sua severidade era muito alta para a empresa. De acordo? Sim. Então, essa é uma caminhada boa para ser aplicada. O Global 8D, para você entender que é um evento esporádico muito raro de acontecer, mas que você não quer que aconteça novamente. Então, você vai lá e aplica um outro evento para você aprender com esse acidente e tomar as ações imediatas para evitar que um evento desse tipo não pode ocorrer normalmente. que um 8D funciona muito nesses casos. O PDCA, ele já é um afirmamento, um método que você quer melhorar o processo. Então, eu não estou satisfeito com a maneira que eu estou vendendo no mercado hoje ou a maneira que eu faço a distribuição dos meus produtos de mercado hoje. Eu não tenho exatamente um problema. Eu só não estou satisfeito com a maneira que é feito hoje. Eu quero melhorar esse processo e reinventar esse processo. não é que eu faço um PDCA. Que eu plano, tudo, cheque e o arco. Beleza, Marcelo, maneiro. Agora, o Rafael Gonçalves falou assim, faço engenharia de produção e tenho interesse em trabalhar na indústria automobilística. Tenho interesse em especializar na área de melhoria contínua. Qual o curso começar? Qual o impacto de um green belt ou black belt na minha carreira? Você trabalhou muitos anos na área automobilística aí, então, acho que até é meio a calhar com o seu assunto. Perfeito. O que eu vejo na indústria automobilística é que ela faz um desempenho realmente intensivo de, no mínimo, você ser um green belt. Além de você ter o curso de engenharia que eu vejo que é fundamental sim, exigido no mercado, além disso, realmente, você ter um green belt ou um black belt ele vai fazer uma diferença para você no mercado da indústria automobilística. Então, você pega o preço de uma Ford que você aplica intensamente no Cic Sigma, já vi a Volkswagen aplicando isso. Outras empresas ainda, a plataforma do terceiro já chegou a trabalhar nesse esquisito, então, a Hyundai também, muitas empresas eu vejo aplicando esse método no Cic Sigma. Você resolver o problema, criar design diferente na indústria automobilística, se faz realmente um uso dessas ferramentas, desses métodos. é uma indústria complexa. Se você pegar a indústria automobilística, ela tem problemas complexos, é uma indústria automobilística, e ela precisa de ferramentas no Cic Sigma. Então, realmente, vai fazer a diferença, vai fazer a diferença assim, no fim dela, que é um black belt. Legal, Marcelo. Olha, obrigado mais uma vez, contribuição sensacional para o nosso evento, é muito, muito gratificante ter essa conexão e ter a oportunidade de contribuir dessa forma como você contribuiu. sinta-se aplaudido por centenas de pessoas online. Obrigado, foi uma grande satisfação ter você aqui, cara. Valeu. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, percebi de um amigo, a animação transformou em realidade. É isso aí, cara, é isso aí. Por que eu digo isso, Tiago? Eu acho que as pessoas têm que ter confiança. Eu tive meu treinante de Master Black Belt nos Estados Unidos, e meu treinante de Master Black Belt, eu fui treinado de pessoas da Europa e dos Estados Unidos. Eu e mais dois amigos sendo representantes da América do Sul e eu fomos nesse treinamento para eles para os europeus e americanos. E eu posso dizer o seguinte com vocês, tecnicamente, nós não deixamos nem um pouco a desejar para nós somos europeus e americanos. Então, tem que acreditar sim que nós temos uma capacidade técnica para fazer conhecimento e para gerar conhecimento. E aí, eu quase fiz o grupo 8 que essa é realmente uma inovação, essa é a oportunidade que nós precisamos, estamos aqui para provar realmente que podemos gerar conhecimento de qualidade, sim. Então, temos competência técnica para isso e é o que vai mudar a quarta revolução do SEA, essa é a nossa competência técnica. Tá certo? Agradeço mais uma vez a você, Tiago. Cara, fiquei até arrepiado. Obrigado mais uma vez, a gente só está nesse estágio porque tem profissionais competentes apoiando como você aí e estão fazendo parte dessa mudança e dessa história. Valeu, brigadão. Obrigado. Um abraço.